E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Charada Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo Não esqueça de deixar aí o seu like Você que não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve Ativa a notificação, assim todo vídeo novo você vai ficar sabendo na hora Que o vídeo foi para o ar, beleza? Hoje nós estamos aqui com esse Axor 3131 É um fora de estrada Nós colocamos aqui a suspensão da cabine Mas porque essa cabine aqui, ela não é original Essa cabine foi feita lá na Dutra Cabines Que é próxima aqui da loja, é um parceiro nosso Nós já fizemos alguns caminhões pra ele faz mais ou menos uns dois anos E hoje ele trouxe esse Axor aqui pra colocar a suspensão da cabine A cabine foi alongada e a suspensão original do Axor ela já costuma dar problema Esse aqui como tá com a cabine alongada Então o caminhão tava totalmente sem conforto E a traseira tava muito baixa, muito pesada E a mola original não aguentava o peso Nós colocamos aqui o kit de cabine, o kit de conforto Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou Ó, Axor 3131, zero quilômetro Fora de estrada Foi alongada a cabine Nós colocamos aqui o kit de conforto Pra poder suportar o peso dessa cabine nova E o caminhão ficar mais confortável pra andar Então foi colocado aqui ó Kit de conforto Caso você queira colocar no seu caminhão, fazer um orçamento Entre em contato conosco através do WhatsApp Vai tá na descrição Ó Caminhão zero quilômetro Foi alongada a cabine O caminhão já tá pronto aqui ó O acabamento Só faltava mesmo aqui agora a suspensão ar Da cabine Pra ele poder aguentar o peso extra né A cabine praticamente dobrou de tamanho Agora ele vai aguentar o peso e vai andar com conforto Todos os ocupantes do caminhão Esse aqui é um caminhão agora de cinco lugares Axor zero quilômetro 3131 E o FH aqui projeto especial Fazendo polimento da cabine Mas ainda falta bastante coisa Segunda-feira Pessoal da oficina sem demora Lá da tapeçaria sem demora Vem pra finalizar lá a parte interna Ainda falta polimento de tanque Roda para lama Falta bastante coisa Mas é bem trabalhoso de fazer Então tem que fazer Fazer com calma Pra fazer bem feito Fazer a máscara negra nos faróis Foi retirado aqui os dois faróis Vamos colocar xenon Fazer a máscara negra Usina marítima já tá instalada O caminhão vai a TV de 28 polegadas LED Ó E aqui a loja Pra você que ainda não conhece ó Todos os produtos Charada, touca Boné Ó vou mostrar aqui os bonés Os detalhes Acessa lá o nosso site www.charadatruque.com.br Lá você vai encontrar Todos esses bonés aqui ó É mais bonito que o outro Você encontra também Lá no Hortifruti Oyagawa Lá em Juquiá Avenida Brasil 1319 Encontra também no CEA GESP Acessa aqui de São Paulo No Rei do Óleo Só procurar o Marcel lá Falar que você viu o vídeo Ó as práticas do Mercosul também Decorativas Você pode escolher até 10 caracteres Tem lá no site também E esse aqui é o moletom novo ó Tá chegando um boné Que vai combinar aqui com esse moletom Top também Camiseta Dá pra você personalizar Colocar o seu QRA Entra lá no site Lá tem um campo pra você preencher direitinho Lá você vai encontrar Camiseta Boné Vai encontrar o pretinho Black mais também Ó Pretinho permanente Dá um acesso lá pessoal www.charadatruc.com.br Precisou de acessório Pro seu caminhão Precisou de suspensão a ar Já sabe onde você vai levar Ó pessoal Primeira edição hoje Do Carangas no Rolê Betinho tá organizando O Ednei da Poliarte Tá dando aquele talento Aqui na nave Pra gente poder participar Se você precisar de polimento Critalização Higienização interna Polimento de tanque De caminhão Entre em contato com ele Nesse WhatsApp Que eu tô deixando aí Tem a senha hein Depois visita o Instagram dele também Ednei Poliarte Tchau 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 Obrigado.